Na paróquia Bom Pastor de Interlagos, retiro para Catecúmenos no sábado e às 19h, Missa da Virgília Pascal. No domingo, às 5h da manhã, Missa Pascal no pátio do Centro Pastoral. Paróquia Santíssima Trindade, bairro Novo Horizonte, sábado às 19h, Missa da Virgília na Igreja Matriz. Domingo, 5h30 da manhã, Missa da Páscoa na Linha Verde no bairro Lagoa do Meio. Paróquia Nossa Senhora da Conceição no centro. No sábado, às 19h, Vigília Pascal com Batismo de Adultos na Matriz, na Sagrada Família e na Comunidade Perpétuo Socorro. No domingo, às 7h da manhã, Missa da Páscoa nas Comunidades Sagrada Família, Perpétuo Socorro e na Matriz, às 7h da manhã. Na paróquia Santa Rita de Cássia, no bairro Araçá, no sábado, Missa da Vigília na Igreja Matriz, às 19h. No domingo, às 4h30 da manhã, Alvorada Festiva da Ressurreição e Procissão, saída das procissões das comunidades em direção à Igreja Matriz. Às 5h, a Missa da Matriz do Araçá. Paróquia São João Paulo II. No sábado, Missas da Vigília na Matriz do bairro São José e na Comunidade São Sebastião do Canivete. No domingo, Missa Solene da Ressurreição, às 5h da manhã, na quadra poliesportiva do bairro Linhares 5. Paróquia São Paulo Apóstolo de Bebedouro. Sábado, Missa da Vigília Pascal na Matriz São Sebastião, às 19h30. No domingo, 6h da manhã, Missa da Ressurreição na Matriz São Sebastião.